Vai começar, meus amigos, até que enfim! Meu Deus do céu, velho! Que 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 me belisca, porque eu acho que eu tô sonhando, não é possível! Meu Deus, o Palmeiras não tomou gol, quer dizer, desculpa, tomou sim! Tomou sim no final, verdade! Esquece o que eu disse, esquece! Não belisca não, esquece! Negócio é o seguinte, vamos falar da vitória aí, ganhamos mais uma, que eu tava falando aí pra vocês aí, que o importante era manter uma regularidade, eu falei isso no último vídeo, tava falando também no Instagram lá, inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga lá, tá? Segue lá, eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários aí, o link, tá? E também no TikTok, se você não me segue no TikTok, vai lá, me segue lá! Eu vou dar uma dica aqui pra você, que quer ficar famoso no TikTok, que não é qualquer um que fica famoso lá não, tá? Ah, toma no cu, pô! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, já deu já! Pra você que quer ficar famoso no TikTok, o negócio é o seguinte, se você for homem, faz o seguinte, for homem, faz igual o que é humano, rapa o moleque fora, frau! Passa o facão, passa o facão fora, arranca fora, arranca fora, arranca fora, vai lá na Santa Efigênia, compra um shortinho bem curto, daquilo que o Rony usa, o Dudu tá usando, que os jogadores da década de 80 usavam, aquele shortinho, mini short, mini short, câmera boa, compra um iPhone, se você não tiver, compra um iPhone, faz o seguinte, rebola pra câmera, o único jeito de um cara ficar famoso no TikTok, tá? Ou você tem que ter uma anomalia muito grande, sei lá, oito perna, você ser um homem polvo, uma mulher com seis dedos, você pesar 830 quilos, sei lá, você ser muito esquisitão, muito feião, o único jeito de você ficar famoso no TikTok, tá? Caso contrário, se você não for, se você for mulher, quer ficar famosa, é só... vocês já sabem, né? Mas chega de falar besteira, vamos pro jogo aí, e não se esquece de deixar o like, meus amigos, ó, deixa o like aqui, porque quem deixar o like aqui vai ganhar na mega cena da virada, tá? Vai ganhar na mega cena da virada. E quem não deixar, ó, quem não deixar, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Beleza? Vamos falar um pouco do jogo aí, o Palmeiras jogou bem de novo, a regularidade legal, que eu vinha criticando o Palmeiras, a questão de regularidade, que é um que o time precisa pra vencer o Campeonato Brasileiro, coisa que o Atlético vinha tendo aí até a última rodada, que perdeu pro esporte e tudo mais, vinha tendo regularidade, o Palmeiras precisava dessa vitória hoje fora de casa pra dar um pouco mais de tranquilidade, abaixar os ânimos da torcida, que não sei o quê, e outro vilâneo comentarista lá, pra quem não assistiu o jogo na... é... pelo Premiere, eles falaram, não, a torcida às vezes se empolga muito na crítica, e não critica, ela chega a linchar o jogador, não vai pra casa do caralho, rapaz, você não tá no seu lugar de fala, nem pro Palmeiras você torce, fica quieto, porque quando é com o seu time, eu aposto que você não critica mentalmente, seu merda, tá? Quem linchar o jogador o quê? Quem tá linchando quem? Você sabe qual que é o conceito de linchar um cara? Você sabe? É que é linchar isso aqui, é você pegar isso aqui, e dar-lhe porretada nele, seu merda, burro, animal, jumento, filho de uma rata, pulguenta, porra! Então para com isso, cara! Vai, 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 falar do seu time aí, se você não torce pro Palmeiras, não fala, ninguém tá linchando ninguém, ninguém tá linchando ninguém, e muito pelo contrário, a torcida tá certíssima em pegar no pé do Luiz Adriano, certíssima! Porque já não vem jogando nada há muito tempo, fez aquela merda que fez lá com o torcedor dentro de casa, tá? Então, ó, fica quieto, hein? Você não tá no seu lugar de fala, falou? E vamos falar do jogo aí? Então, é... o Palmeiras começou bem o jogo, foi lá e cá, o jogo do Ceará, o Ceará, aí, lá no Castelão, é um time muito, é um time muito constante, é um time que tira, costuma tirar pontos dos times que tão lá em cima, é... brigando pelo campeonato, pela parte de cima da tabela lá, um time bom, um time ajeitado, não é o mesmo Ceará que vinha jogando bem, igual foi a temporada passada, com Vina, com Vina, é Vina, né? Com Vina, Vina, Vina em outros estados aí, é salsicha, mas lá no Ceará, lá, o jogador de futebol. Jogou muito bem, inclusive, é... a torcida até aplaudiu, é o motor do time do Ceará, é o motor do time do Ceará, um cara que pode fazer ali alguma coisa diferente, mas é muito diferente daquele Vina, que aquele Vina, eu sempre confundo com o jogador do Palmeiras, cara, puta merda, é muito diferente do Vina, que foi artilheiro, foi, jogou pra caramba, foi artilheiro do time ano passado, teve vários gols e várias assistências aí, inclusive, decidiu muitos jogos pro Ceará ano passado, muito diferente desse Vina aí, que vem no Campeonato Brasileiro desse ano, deu aquela baixada, aumentou o contrato, não sei o que, deu aquela baixada ali no futebol, que pra muitos jogadores é normal, a gente já sabe dessa parada, não vem jogando, o time do Ceará aí, foi lá e cá com o Palmeiras no primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, porque veio o monstro, o Zé Rafael, e fez um golaço, inclusive, de falta, golaço, fazia tempo que eu não via gols daquela forma, ele pegou a bola, inclusive, teve uma curiosidade ali na hora do gol, que ele pegou a bola, a falta aconteceu, a mão do zagueiro do Ceará, foi dentro da meia lua, o Zé Rafael pegou a bola, tirou da meia lua, afastou, que normalmente é esquisito, que muitas pessoas pensam, ah, quanto mais perto da área, mais fácil que você fica pra fazer o gol, esquece, você não é jogador, você não sabe, ele pegou a bola, colocou um pouco mais pra trás, bateu a bola, puta, falei, mano, daí é caixa, daí é caixa, você quem lembra do Marcos Assunção, do Marcos Assunção, qualquer bola que ele pegava ali, dali pra trás ali, era gol, você sabia que ele ia fazer o gol, pra quem é da mais das antigas aí, sabe, pegou a bola, a bola parece que ele jogou com a mão, cara, o goleiro do Ceará, o Richard, que é um bom goleiro, inclusive, falhou no último jogo do Ceará aí, mas é um bom goleiro, nem foi na bola, ele nem foi na bola, nem conseguiu ir na bola, golaço, no final aí, mas o primeiro tempo foi parelho, foi lá e cá, tá, com o Palmeiras aí, com um déficit de criação, um absurdo de novo, sempre quando, eu vou falar do Felipe Melo, Felipe Melo pra mim jogou bem, tá, vem jogando bem o Felipe Melo, só que quando ele tá em campo, e o Scarpa não está em campo, ou o Danilo, o Patrick de Paula, quem seja, parece que o time do Palmeiras fica muito, muito fraco na criação de jogadas pelo meio, cara, fica só o Veiga ali, e porra, parece que sei lá, não vai, cara, você vê que o Palmeiras muito no esticão, muito na esticada, muito na bola esticada pro Rony correr, que você sabe, que eu já falei do Rony aqui, hoje a mesma coisa, ou ele corre ou ele pensa, que foi o que aconteceu hoje de novo, aquela corrida, aquela corrida vagabunda, aquela corrida água de salsicha, que a gente já sabe que não funciona de porra nenhuma, mas, mas, porém, entretanto, o Palmeiras venceu o primeiro tempo por 1x0 com o golaço do Zé Rafael, no segundo tempo foi, foi aquela, o Palmeiras até conseguiu dominar uma parte da partida ali, e você via que o jogo estava meio que dominado por conta que o ataque do Ceará também não é lá, essas coisas, um ataque absurdo, não é, não é, não é, eu vi isso, eu percebi isso no jogo contra o São Paulo, que é um ataque fraco, esse Kleber que fez o gol hoje, inclusive, é ruim pra caramba, fez o gol hoje muito por conta da marcação falha do Luan de novo, e meio que a mão de maionese do Everton ali, mas ele tem total, pra mim o Everton tem total crédito, tem total crédito, total crédito, que é o melhor jogador do Palmeiras, pelo menos está sendo agora, está salvando o Palmeiras em várias oportunidades, e depois disso aí o Palmeiras fez o 2x0, podia ter feito até mais se não fosse as jogadas impedidas com o Deverson, e o Deverson fez, voltou a fazer gol, acho que esse aí é o segundo gol do Deverson na volta do Palmeiras, não sei, não sei se eu não lembro, eu acho que pra mim o primeiro gol dele na volta foi contra o Juventude de cabeça, lá, lá em Juventude, lá no sul, e esse pra mim foi, eu acho que foi o segundo gol, corre, me corrija aí se não for também, foda-se, foi o segundo gol do Deverson, um gol de centroavante, um gol depois da entrada dele do Scarpa, o time parece que melhorou, a jogada pela esquerda ali, o Scarpa fez a jogada pela esquerda, cruzou pra dentro da área, o Deverson posicionado, bem posicionado, ganhou a frente do zagueiro, eu vi o posicionamento dele antes, quando o Scarpa pegou a bola, eu já vi que o Deverson já tava se posicionando legal pra chegar dentro da área, chegou primeiro que o atacante do, que o zagueiro do Ceará acabou fazendo o gol, um gol de centroavante, o centroavante tá ali pra fazer o gol, inclusive o Deverson fez mais do que o Luiz Adriano em seis partidas, fez mais que o Luiz Adriano nesse, acho que nesse ano, acho que nesse ano, entrou hoje, fez mais do que o Luiz Adriano fez um gol aí, já tira aquela linhaca, fez a dancinha, o caralho, sabe que não gosta dessa merda de ficar fazendo dancinha, mas tá valendo, fez o gol hoje, tá valendo, e é isso, depois no final o Palmeiras ainda teve um gol anulado ainda por conta do impedimento aí, meio duvidoso, meio duvidoso, mas como sempre, as coisas, dá sempre contra, dá sempre como meio duvidoso, tava uma perna ali, o tronco do jogador do Palmeiras, eles traçaram a linha, mas a linha nunca é bem posicionada certinha com a câmera, então a gente nunca vai saber se tava ou se não tava, nunca vai saber, mas o juiz deu o impedimento, depois disso aí, esse aí foi o terceiro gol, inclusive o Ceará ainda já tinha feito o gol, o gol com o Kleber desse atacante aí, parecendo um bonecão de posto, fez o gol, o Palmeiras não passou batida de tomar gol, passou batida de tomar gol, tomou gol, foda-se, ganhamos, ganhamos, fora de casa, o Ceará é um time legal, mas é isso aí meus amigos, vamos falar, Felipe Melo pra mim jogou bem, quem mais é? Rafael, pra mim pelo gol só, porque a partida foi regular, não teve, foi brilhante, absurdamente, mas pelo gol foi bem também, o Scarpa fez mais do que o Veiga hoje, quando entrou pelo passe e pela jogada lateral ali que resultou no gol, e o Davidson que fez mais do que o ano inteiro do Luiz Adriano, fazendo um gol aí, já tá ótimo, Dudu, cara, e o Dudu, hein, velho, cara, puta, tá, depois dessa volta ali do Palmeiras, ele tá virando um coadjuvante, cara, foda, né, tá virando coadjuvante no time do Palmeiras, ele era o protagonista, antes da volta dele, depois daquela época, desde 2015, ele era o protagonista, depois da volta dele, ganhando muito mais, virou um coadjuvante dos outros jogadores, que tudo bem, né, belezinha, mas esperamos aí a melhora do cara, porque a gente sabe que ele tem condição de, de, de melhorar, tá, então é isso aí, hoje vai ter também pós-jogo aí da Copa do Brasil, tá, então vamos esperar aí, daqui a pouco vai começar o jogo, então é nóis, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, Parmeiras, e compartilha o vídeo também, tá, é muito importante, vai no share aí, compartilha, se o seu tá em inglês, tá em português, compartilha essa porra de qualquer jeito aí, no Facebook, no Instagram, compartilha, marca lá no Instagram, me marca no Instagram, faz qualquer coisa aí, belezinha, tamo junto, é nóis meus amigos, e um abraço pra todo mundo aí, que vem sempre comentando, sempre comentando, comentários positivos, elogios, mano, eu tô sempre vendo aí, o que vocês estão falando, cuidado, eu tô sempre vendo, se falar besteira aí, aqui ó, tá, é nóis, tamo junto, meus amigos, Tchau, 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 Obrigado.